Não se salvou a roupa, deixamos que as prendas se cairão Na noite está a luz de amor e tudo o mal É o nome de nosso amor, é a senhora verá Entre os braços, entre a tua maneira, até que estiverás Na noite está a luz de amor e tudo o mal É o que estamos perdendo, é a senhora verá Ai, chavadinha, somos para a gente de Cuebla Que se encontra hoje em dia presente En Chihuacán, Guerrero, Huachaca Meracruz, Meracruz, Meracruz Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridade como os gatos Queríamos saltarnos de la gente E a senhora de nosso encontro foi muito grande Nós tomamos a roupa, deixamos que as prendas se cairão Na noite está a luz de amor e tudo o mal Não se salvou a roupa, deixamos que as prendas se cairão coloras e tudo o mal Obrigado